Bom dia garotas, olá rapazes Gente do céu, me olha só isso aqui Hoje eu tô de maracujazão de gaveta valendo aí, também me acordei de madrugada né Quando o cara é bonito não adianta né A cara pode ser um tonel de 18 litros, mas sempre cheirosinho Sempre com a pele lustradinha